O Arrinado, o Arrinado, se arrina, se arrina aí, vice-vice, continuem a esse respeito do Brasil Canção Macamira e parabéns aí aos guerreiros combatentes camarada, a Bimael, guerreiro combatente camarada, Misael, combatente, Islã, combatente guerreiro, Vitória, combatente guerreiro camarada, Sargento Lima, guerreiro combatente camarada, dentro desse pé de Siriguela aí, ó. Quem sabe onde a felicidade está? Às vezes a gente aprende na dor, o que a felicidade não ensinou. Às vezes tem gente que muda o dia da gente com pequenos abraços, pequenos sorrisos. Um sorriso muda o dia da gente. As boas palavras, pequenos sorrisos, atraem admiradores e admiradoras. O carisma vem da energia da alegria. E a energia vem da força vital que jorra dos chakras e de nossas glândulas endócrinas. A alegria atrai alegria, pois a lei da afinidade tem a ver com o bem-estar em sintonia com nossos desejos. Parabéns aí a Bimael, Misael, Islã, Vitória, Sargento Lima, guerreiros combatente, camarada que acorda cedo e pega no batente. Às vezes, a gente não sabe onde a felicidade está. Eu vejo a noite como um oceano que banha de sombras, um mundo de sol, a aurora que luta por um ar rebol, com cores vibrantes de um ar soberano. Deus abençoe, proteja muito a Norte 200, muita saúde. Conte nesse respeito do Brás Cansa São Macambira. Deus é o dono da vida, a vida é passageira. A família é única, os amigos são raros. Conte nesse respeito do Brás Cansa São Macambira. Parabéns aí, Misael, Islã, Vitória, Abimael, Sargento Lima, Xenca, que é do moído do Brás Cansa São Macambira. Parabéns aí, Misael.